Para você que vai pegar a estrada, é preciso se atentar também a alguns cuidados com a manutenção dos veículos. Esse cuidado também é importante na hora de dirigir. Segurança nunca é demais, né gente? Então o Rubens Nakato, que está na nossa redação em Prudente, tem um balanço interessante sobre as ocorrências por falta de manutenção e traz algumas dicas para garantir uma boa viagem. Bom dia, Nakato. A gente falou sobre a segurança das casas, já mostramos aí o aumento no furto de veículos e quais os cuidados então para prevenir os acidentes? Pois é, Andréia, são dicas valiosas, viu? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha só, tem um balanço aqui que traz um alerta, na verdade, porque a concessionária só aqui na Raposo Tavares, no trecho aqui de Presidente Prudente até Presidente Epitácio, por exemplo, levantamento com aumento de 20, quase 21% na quantidade de motoristas que pediram apoio por falta de combustível. Inclusive, falta de combustível é infração, viu? Problemas também elétricos, 66,67% de aumento e má conservação dos pneus, aumento de quase 46% nos chamados aí de ocorrências. O período de comparação para esse aumento foi do fim do ano passado para o fim de 2020 e para este ano há uma estimativa de aumento no tráfego de veículos de 14% agora para o feriado aí, para o fim de semana do Natal e 28% para o ano novo. Então, maior fluxo de carros nas rodovias é fundamental, imprescindível que as pessoas aí que vão sair, né, para curtir esse fim de ano, né, fora de casa, então se atentem. Por exemplo, manutenção do veículo. Conversei com um mecânico especialista nesse assunto, ele me disse o seguinte, olha, primeira coisa que a pessoa tem que fazer é abrir ali o capô do carro e olhar. Aquela famosa água do radiador, o fluido, né, Isso pode ser feito no mecânico de confiança ou também num posto de combustível. Água do radiador e também o óleo do motor. Estando em dia, ok. Segundo ponto, os freios. Muito importante também que o motorista tenha em mente que os freios precisam estar com a saúde em dia. Vai para a praia, por exemplo, descer a serra, se não tiver freio vai se complicar, então é imprescindível também isso. E claro, como eu disse antes, chamados por problemas nos pneus, os pneus também precisam estar ali dentro do que é regulamentado pela lei, se não também pode responder aí por infração de trânsito. Isso é 50% para viajar, né, Andréia? Depois tem toda a parte também, conforme eu conversei com a polícia rodoviária, da segurança já ao volante. Não usar o celular, usar o cinto de segurança, não ultrapassar os limites de velocidade, já que é um passeio de fim de ano. Para que ter pressa? Sai mais cedo de casa, pega a estrada tranquilo, chega tranquilo no destino, porque o importante é chegar e não ficar correndo aí que nem um louco pelas rodovias, correndo o risco de tomar uma multa e mais grave ainda de causar um acidente. Então, são esses cuidados essenciais para pegar a estrada, deixar a casa em ordem, pegar a estrada com o carro em segurança e fazer aí um fim de ano abençoado e tranquilo, Andréia. Exatamente, Nakato, como você disse, né, já que é para ter aí, né, um descanso tranquilo, né, para que dor de cabeça, vamos deixar tudo em ordem, para tudo correr bem, né? E eu acrescento ainda, Nakato, a questão da documentação, né? Pessoa também verificar a documentação, se está tudo certo, para não ter ainda essa dor de cabeça também, né? Vou estar indo para Prudente, viu? Já fiz toda a prevenção, manutenção do meu carro, está tudo beleza. Obrigada, Nakato, pelas informações.